Vem até em olefãs, viaja um mês lá pra pra... Da oi que cê quer pro meu Instagram, da oi pro Instagram E minha vida mudou, me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Este corpo chocan e chocan Se juntan las bocas, lo lego e la horca Quiere que le ponga música pa' que bailes Tô aqui quietinha no meu canto Já começando a me divertir com o Ratinho Gente, que eu amo da Multibet Eu vou contar pra vocês que eu tive um super ganho Um mega ganho E eu fico muito feliz quando isso acontece, né? Quem não? Mas joguem com responsabilidade Porque também tem chance de perder, tá bom, gente? Eu vou mostrar no próximo Stories Que assim como eu ganho, eu também perco Mas eu insisti muito até que fazer o super ganho E ganhei mais de 300 reais, gente Olha lá Então bora jogar comigo o Fortune Mouse da Multibet Eu tô apostando 15 reais Já deixei aqui, ó Pra já ir apertando que pra mim já é mais fácil Tá vendo? Já tô ganhando, ó Ganhei 150 apostando 15 reais Do ladinho esquerdo aqui de vocês É o valor que eu tenho, já cai na hora E conforme for aí, ó, gente Eu vou mostrando pra vocês o tanto que eu tô ganhando E perdendo também, tá? Então eu ganhei aqui, ó, 15 reais Vou apertar de novo Mais uma vez Perdi, não ganhei nada Tô perdendo, tá vendo? E vamos na fé de Deus que vai dar a gente aqui de novo, hein? Bora, bora, bora Ratinho, ajuda nós aí Vai, bora, bora Grande ganho Eu tô passada 300 reais apostando 15 reais, gente Fala sério Eu amo jogar esse joguinho do ratinho, cara Como vocês viram Tem vários bônus E eu tô curiosa pra saber Qual que é o bônus favorito de vocês Comentem aqui na caixinha Porque eu quero saber A Lua também quer saber, gente Bora Comenta muito aqui, ó Boa tarde, galera Passando aqui de novo Pra agradecer todos que estão participando do sorteio solidário Das camisetas Gente, a gente tá muito feliz A gente tá arrecadando Mais do que a gente esperou, tá? Sendo bem sincera aqui Vai dar pra ajudar muita gente lá no Rio Grande E, olha Vai ser tudo esclarecido Tudo certinho As contas, né Os comprovantes das compras Tudo mesmo A gente vai estar apostando pra vocês Então não tenha dúvida De que esse dinheiro Vai somente pro Rio Grande do Sul Para as pessoas que precisam Que essa é a verdade, né Que a gente quer Que a gente tá fazendo Esse sorteio As camisetas é só Um presente Pra galera que tá ajudando Mas a gente não pode esquecer Que o ponto mais importante É a ajuda pro Rio Grande do Sul Então, na sexta-feira Vai acontecer o sorteio Vão ser cinco ganhadores Sorteio ao vivo Nesse Instagram aqui Se não me engano A live fica salva Então se você perder o sorteio Vai tá lá Não esqueçam de seguir as regras Tá, do sorteio Tão aqui embaixo Mas já lembrando vocês Que é pra fazer o Pix E no Pix Tem como você adicionar Uma descrição E aí na descrição Você vai pôr o seu telefone Que é por lá Que a gente vai entrar em contato Se você for sorteado Então tem que pôr A descrição do Pix Tá bom E aí a gente vai fazer O sorteio ao vivo Cada uma das meninas Vão sortear uma pessoa Pra presentear Com a camiseta Do seu namorado Então, por exemplo Eu vou sortear Uma pessoa Aleatória E essa pessoa Vai ganhar a camiseta Do Fabinho A Gabi vai sortear Vai ganhar do Henrique A Brenda do Menino Então vai ser assim Tá, gente? Cada uma vai escolher um Sortear, né? Escolher não Sortear um ganhador Pra camiseta E acho que é isso As informações São essas Se você tiver qualquer dúvida Tá tudo escrito aqui Então Bora participar Que faltam três dias só Pro final dessa ação solidária E hoje é dia de jogo E esse é o meu lookinho Gente São Paulo não pode fazer um frio Que a gente já põe moletom, né? Vocês gostaram? Uniforme De jogo Coloquei uma blusinha Por baixo E Essa da Adidas Que eu amo Que é verde também Gostaram? Bora, agora Já fiz a make Já fiz o cabelo Esse é o look Que o Fê tá fazendo frio Aqui em São Paulo E aí eu não sei Se eu vou com ele solto assim Ou se eu prendo a franja Só até chegar lá Pra não Não perder o volume dela O que vocês acham? É, a gente tem que ficar renovando Renovando não Inovando Os looks Pra ir pro estádio Porque senão Porque senão a gente acaba indo Com as mesmas roupas sempre Ai, gente Peraí Que não tá bom Isso aqui não Ai Não tem que ficar É, a gente tem que ficar Passado O que você achou? O que eu achou? O que você achou? O que você achou? Obrigado.